O que vim é te fazer aqui O que vim é te fazer aqui Depois da mochada eu vi Eu vi Toda a igreja eu vi Se a igreja se liga e der lugar Se a igreja se liga e der lugar Vem na parede Vem na parede de fogo na igreja Vem na parede Vem o que? Eu disse tem na parede De madrugada quando eu orava Eu senti que alguém me tocou De madrugada quando eu... Ai Jesus, meu Deus da glória Eu olhei para ver quem era Mas eu olhei para ver quem era Eu disse desce fogo, desce poder Quem tiver ligado vai receber Desce fogo, desce poder Quem tiver ligado vai receber Desce fogo, desce poder Quem tiver ligado vai receber Desce fogo, receba fogo aí crente Receba fogo nessa noite Eu disse desce fogo, desce poder Quem tiver ligado vai receber Quem tiver ligado vai receber Vai receber, vai receber Ai, 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 ai Lá embaixo, lá embaixo Covid-19 Que iria para a igreja Tinha muito crente frio Vivendo uma vida de tristeza Mas Jesus é poderoso Meu irmão, ele não falha não Ele te trouxe aqui nessa noite Para te dar uma nova unção Receba a lavareda, receba a lavareda Ah, ah, a lavareda de gel Ai, meu Deus, então receba A lavareda, a lavareda A lavareda, a lavareda Ela é vás Uribe de comandava e ela é vás Recebe terra, recebe fogo Recebe fogo Então receba a lavareda Receba a lavareda Ah, ah, a lavareda Tudo, 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 tudo Da, 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 da Jesus Então receba a lavareda Receba a lavareda Ah, ai, a lavareda de gel Receba aí, receba aí A lavareda Pois a lavareda de fogo, fogo Ela lavareda de fogo Que coisa gostosa e adora a Jesus Sinta a presença dele na casa Ele tá aqui Ele vai te tocar Ele tá aqui Ele vai te curar Ele tá aqui E vai te renovar Sinta a presença Sinta a presença Sinta a presença Sinta a, da, 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 da O, na, da, 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 vai Jesus de Nazaré Baixinho pra encerrar Essa igreja tem sapato de fogo Quem tem sapato de fogo aqui? Baixinho, baixinho, baixinho Eu quero ouvir Essa igreja tem sapato de fogo Tem sapato de fogo aqui, crente? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Deixa eu ver se tem Essa igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça Essa igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça do diabo Essa igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça do diabo Essa igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça do diabo Eu quero ouvir, eu tenho fé, você tem fé, quem tem fé aí, eu tenho fé, tem crente de fé aqui, eu tenho fé, você tem fé, nós temos fé, em Jesus de Nazaré, eu tenho fé, você tem fé, nós temos fé. Não adianta fazer macumba para poder te matar, não adianta fazer encantamento para ver as portas fechar, o meu Deus varão de guerra já chegou nesse lugar, ele pegou na tua mão e te convida pra marchar, é pra marchar, é pra marchar. Deus manda, é pra marchar, é pra marchar, é pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar, é pra marchar, marcha guerreiro, marcha guerreira, eu disse marcha guerreiro, marcha guerreira, marcha guerreiro, marcha guerreira. Deixa Deus te tomar, deixa Deus te tomar, deixa Deus te tomar, ele te convida para guerrear, para guerrear, para guerrear, para guerrear. Ai, 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 ai Sai daqui sem unção, sem graça Mas o diabo caiu por terra E Deus vai tacar na vassai Ei, Jesus tá na casa Aqui tem crente nessa igreja Ele só presta pra mim olhar Fica com cara de delegado E no mover não quer entrar Sai dessa tristeza agora Deixa o varão te usar Tá descendo a nova unção E o meu Deus quer te repor É pra... É pra marcha É pra... Que coisa forte é essa? Basta a espada do diabo Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Basta a espada do diabo Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Eu quero ouvir Tá derrotado Pelo sangue de Jesus Tá derrotado Pelo sangue de Jesus Ele tá derrotado Pelo sangue de Jesus Basta aí Bate palma pra Jesus Aleluia Satanás tá derrotado ou não tá? Na tua vida tá ou não tá? Na tua família tá ou não tá? Na tua casa tá ou não tá? No teu trabalho tá ou não tá? Então diga Tá derrotado